Quem tá aqui pra conversar com a gente e mostrar toda essa beleza aqui é o Rogério Eulanda, chefe de cozinha. Tudo bem? Obrigado, viu? Não, obrigada a você por ter vindo, ter feito essa mesa. Eu amei a brincadeira ali que você fez arte. O Leão já falou que quer uma foto dele ali. Da próxima vez é certeza, Leão. Eu adorei isso. Você sempre capricha muito na apresentação e a gente fica feliz da vida. Acertei a foto? Porque no vídeo fica melhor. Acertou super. Esse material é lindo que eu fiz. Agora, vamos focar ali no escondidinho de frango. A sensação que dá, porque tá cortadinho assim, dá pra ver que ele é bem molhadinho. É bem molhadinho mesmo. Nossa senhora. Fica muito bom. E fácil de fazer, né? Muito simples, muito simples. Não tem que tá desfiando o frango, não tem que tá fazendo nada. Ah, não? Não precisa? Então, vou passar os ingredientes pra vocês aqui. Vocês vão precisar de 2 quilos de filé de frango. Primeiro, pra fazer esse escondidinho maravilhoso. Depois, uma cebola picada. Três dentes de alho picados. Coloral a gosto. E caldo de galinha a gosto. Ó, lembrando que se vocês perderem algum detalhe, já já vai estar atualizado no site, tá? Pro purê, que é especial. Três cenouras médias. Quatro batatas grandes. Seis mandioquinhas. Seis mandioquinhas. Hum, ai, mandioquinha vai dar um gosto especial. Duas mandiocas médias. Aí. Depois, vem uma xícara de chá de creme de leite. Três colheres de sopa de manteiga. Tô fechando o purê já aqui, hein? E uma xícara de leite de coco. Agora eu entendi por que que é especial. Pra cobertura. Pra ficar melhor. Você vai entender agora. Vocês vão precisar de 100 gramas de provolone em fatias. Aí já acabou. Não matou. É, aí já. Sal a gosto. E pimenta do reino a gosto. Nossa, perfeito. Eu não tenho nem o que falar. Vamos começar. Vamos lá. Deixa eu lavar a mão. Aqui, caso você precise da minha ajuda. Hoje a sua ajuda vai ser só pra comer, Marisa. É? Ah, então tá bom. Adorei. Mas se você precisar, eu vou limpando aqui a bancada pra você. Não tem problema nenhum. Vamos começar com o frango, tá? Tá bom. Você vai puxar o alho. Pega o alhinho com a manteiga. Exato. O cheirinho já fica delicioso no estúdio. Frigideira quente, tá? É, agora que eu vi que você tá usando dois fogos, porque a frigideira é bem grande. É, e ela é... Aí você entra com a... O alho deu uma murchada, você já entra com a cebola já. É tudo bem rápido. É um susto. É. Deixa eu tirar pra você. Obrigado. Imagina. Essa misturinha é campanha pra fazer qualquer salgada. Qualquer coisa, que ela vai muito bem, viu? Vai. Eu acho que na mesa de um brasileiro, cebola e alho... Se não tiver, falta alguma coisa. É verdade. E agora ela deu uma subida a cebola, então tá difícil. É mesmo, né? Nossa, gente, o preço tá estrondoso da cebola. Assustei, falei, não vou comprar a cebola. Aí você, quando chega em casa, diz, por que que eu não comprei a cebola? Por que que eu não comprei? Porque a comida fica diferente, parece que falta alguma coisa. Daqui uns dias todo mundo vai ter que plantar a própria horta. Não é, mas lembra da época do tomate também? Mas a cebola eu nunca tinha visto esse. Eu também não. Aí, agora você vai colocar o... Colocar um pouquinho de colorau, tá? Que é pra dar cor. Vou pra cá pra te ajudar, pra tudo tão longe. O colorau você sempre coloca na manteiga e na cebola, quando você estiver fazendo, que é pra ele dissolver bem. Ah, então coloca o na cebola, ali na manteiga. Ele vai dissolver, porque se você colocar aqui, é riscado ele empelotar e não vai dar uma cor legal no seu. Tá, entendi. Então vai na cebola primeiro. Isso. Caldo de galinha também. Fica a gosto, tá? Pra ficar melhor. Tem pessoas que não gostam de caldo de galinha, então não... É, o que que eu colocaria no lugar do caldo de galinha? Eu acho que cai bem um cuminho. Ah, e também tá bom. Muito bom. Um açafrão, se você tiver, o açafrão da terra. Fica muito bom também. Ótimo. Ele pegou a cozinha aqui, você entra com o frango, tá? Tá. Aí coloca tudo de uma vez, sem medo. Tudo de uma vez, sem medo. O frango, ó, você pode perceber que ele é cortadinho em filetes, em tirinhas, tá? Em tirinhas. Eu não quero ele desfiado, não, porque eu não... Tá. É bom você sentir o... O frango. Aí eu vi que você fez umas tiras um pouco mais grossas. Exato. Porque o frango encolhe bem, né? Você vamos deixar ele aqui um pouquinho. Tá. Olha a prática dele. Vamos deixar ele agora um pouco aqui, ele suando. Ele vai suar e vai perder um pouco de líquido, tá? Aí você vai deixar ele cozinhando aos poucos. Não tenha pressa, não. Fogo alto e deixe ele. Enquanto isso, nós vamos fazer o... A parte do purê aqui. A parte do purê, tá? O purê você cozinhou, não precisa amassar ele, tá? Aqui você já misturou todo o ingrediente que a gente passou. Você vai pôr pra cozinhar todos os ingredientes junto, tá? Tá bom. Você fez isso? Frigideira quente também. Deixa eu pegar pra você. Obrigado, Manice. Imagina, que isso. Então pro purê é só você pegar todos aqueles ingredientes que eu passei. Cozinha tudo junto. Deixa ele bem cozidinho. A mandioca e a cenoura, elas vão demorar mais a cozinhar, tá? Tá. Então você vai deixar ela um pouco mais. Quando a mandioca e a cenoura cozinhar, aí ele já vai tá bom. Tá bom. É o seguinte, o leite de coco você já entra já. E outra coisa, não se preocupe de amassar o purê, não. O purê. Deixa ele grosso mesmo, entende? Tá. Você sabe o que eu gosto? Depende do dia, né? Tem dia que a gente quer ele mais lisinho, mais rústico, assim, pra sentir os pedaços. Eu gosto sempre de deixar ele um pouquinho mais... Um pouco de cada? É, um pouco de cada, porque tem pessoas que não gostam da cenoura e percebem que tem um pouquinho de cenoura aqui e outros gostam mais de um. Aí fica a critério de cada um, tá? Ah, mas com esse toque do leite de coco, eu acho que... Eu acho que aqui é a combinação perfeita, leite de coco e mandioquinha. Sim, nossa, acertou em cheio. E você foi brincando com essa mistura pra ver o que servia, o que ia ficar mais gostoso? Como que foi? A receita original eu não tinha posto leite de coco. Quando eu fiz o... Aí você colocou, falou pronto. Aí eu sinal, vai ter que... Mas é isso, é isso a criação do chefe? É, exato. Você experimentando coisas que combinem, fica mais gostoso ainda. Você vai amassando você mesmo com a colher, então, né? Ah, é bem fácil. Quando ele for cozinhando, você vai... E como já tá cozido, fica mais fácil de amassar. Vou pôr um pouquinho de manteiga agora, tá? Ah, vai manteiguinha aí também. Vai. Obrigado, Marisa. A porção, essa aí, essa porção é a que a gente passou direitinho. É, essa aqui é. Você pode ir sem medo que vai dar certo. Tá bom. Eu sempre aconselho você nunca pôr sal pra cozinhar os seus legumes, tá? Por quê? Porque agora você vai acertar o sal. Porque às vezes você põe sal, aí você acha que não tem sal, e quando você põe o sal aqui, você salga. Acaba salgando e perdendo todo o prato. Que não é o caso aqui. Com certeza, Marisa. Nossa, olha que cor linda que já fica. Vou dar uma corrigidazinha no sal. Tá. Põe um pouquinho de sal também no frango, tá? Ah, tá bom. Então eu coloco o sal tanto no purê quanto no frango. Dou uma corrigida. Isso. E aí, o que você precisa aqui pra te ajudar? Não é só... Ai, ele vem embora, só espada. Sem problema. O seu frango, ele não precisa ficar muito cozido não, porque aí você pode terminar ele fazendo o forno, tá? Ah, entendi. Então agora nós já vamos montar já. Muito simples. Ah, é? Então eu chego nesse ponto aqui pra colocar e ao forno. Porque senão ele vai secar muito lá. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Olha aqui o ponto. Ele não fica totalmente pronto, tá? Exato. Senão ele seca muito no forno. Ele seca muito no forno. Como o Rogério falou. Tá ótimo. Hum, o cheiro tá... Uma delícia. Ai, tá uma coisa. Se você quiser espremer um limãozinho agora, fica a seu critério. Esse é o momento. Esse é o momento certo. Antes de eu forno. Tá. Que é pra ele sugar. Tá bom. Perfeito. Eu vou montar. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra você. Hum, pra você que trocou de canal, a gente tá fazendo um escondidinho de frango delicioso com purê pra lá de especial. Porque no purê vai uma camada de provolone. Bom, né? E esse purê também, gente, tem creme de leite de coco. Ai, que delícia. Eu deixei os pedaços grandinhos aqui, tá? Mas, como a Marisa falou, tem dia que a gente quer mais. É. Tem dias e dias. Dias e dias. Mas hoje o que você quiser vai, porque tudo que você faz é muito bom. Que pena que a TV já não tem cheiro, né? Mas olha o cheiro do leite de coco. Hum, nossa, que cheiro bom. Eu adoro essas receitas práticas. Você não perde tanto tempo e o prato é super bem elaborado. Aqui a receita é ganha marido. Se você quiser namorar, pode fazer que vai dar certo. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que fez ao contrário. Que me ganhou porque fez um escondidinho de picanha. Para. Ah, mas também ele pegou pesado, né? É pra matar. Aí você fez isso, é só cobrir com provolone, tá? Quando você comprar o provolone, não peça pra descascar não. Ou você compra com aquela proteçãozinha que ele tem. Com a casquinha que ele tem em cima ali. Aqui, aliás, você fez toda uma brincadeira, né? Uma arte ali com o provolone inteiro, a peça inteira que você trouxe. Então você fez isso, cobriu? Forno pré-aquecido a 200 graus. Só levar o forno agora e deixar ele criar uma crosta. Deixar ele secar mesmo. Tá, há quanto tempo isso? Vai criar essa crosta. Dez a quinze minutos. Dependendo do seu forno. Deixa criar uma crosta mesmo. Porque o bom é quando ele sair, que você cortar, que ele vai dar aquela crocância, né? Maravilhoso. Nossa, assim, a crocância e dentro molhadinho, né? Eu já tô com um lá já, tá? Ah, você já tá com um aqui? Já tá ali já. Quer que eu tire aqui já? Eu tiro pra você. Você tira? Tira, tira sim. Eu ia te ajudar, sou só ajudante hoje. É porque esse aqui é um pouco pesado. É mais pesado? É. Hum, olha isso aqui, gente. Nossa, Ave Maria Leão, pode já vir, meu anjo. Vem aqui, vem. Ô, meu Deus. Ele tá passando mal de longe. Leão, encoste. Venha, Leão, venha. Se achegue. Isso aqui está... Olha. Leão, fala a verdade. Olha que apresentação. Não. Já falei pra ele, queijo, pra mim, qualquer coisa com queijo. Eu também. A gente é bem... Bem alucinado por queijo. Eu também adoro, gente. Você vai cortar tipo um lasare, vai ficar muito bom. Deixa eu servir primeiro o Leão. Tá. Eu sei que você é generoso no pedaço. Hum. Pronto, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, Leão. Tá com cara de que é pra comer de joelhos, né? Sim. Não, tá. Olha, tá aqui, ó. Tá vendo? Ai, deixa eu ver aqui. Hum. Peraí, que eu tô tão curiosa pra sentir esse sabor. O leite de coco agora com provolone é surpreendente. Nossa, eu imagino que deva ser. Peraí, vamos ver aqui. Hum. 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 Muito bom, né? Hum. Eu consigo sentir... O leite de coco. O leite de coco lá no finzinho. É, só aquele... Sabe quando você tá masticando? Olha isso, Leão. Hum. Olha, que que é isso? Que gostoso. Muito bom. É simples, né? Ai, muito simples. Peraí, só mais um pedacinho pra certificar como sempre. Rogério. Não tá uma coisa? Deus lhe dê em ergar. É divino esse prato. Hum. Hum. Muito simples. Hum. Hum. É simples, é fácil, é saboroso. E aí você pode fazer agora, de repente tá sem sugestão aí, tá sem ideia nenhuma pra fazer um almoço, de repente até o jantar. Gente, ótima pedida. Deixa eu passar aqui seus contatos. Você trabalha em qual hotel mesmo? É o Hotel São Rafael. São Rafael, o telefone é 3334-6000, 3334-6000. E eu sei que a gente te encontra no Facebook também, né? É, hoje é a Erolanda. No Largo Garox. Ah, é, é. Fica ali no centrão de São Paulo. Lá no centro mesmo. Ai, a gente vai lá te visitar. Obrigada, eu adorei. De vez em quando a gente vai lá fazer umas festinhas. Certo, cara. É, a Marisa que tá devendo a nova festa. Eu tô devendo, então eu vou providenciar uma festa. E eu tenho aquela mora do ladinho, né? Moro, você sabe que eu moro ali, pede. Eu sei, moro ali, né? Muito obrigada, eu adorei. Gente, que prato maravilhoso. O Leão aqui não para de degustar. Isso é uma coisa boa. O diretor falou assim, fala alguma coisa. Fala, ele falou, não consigo. Não dá. Obrigada mesmo. De nada, eu que agradeço. De coração pela mesa também. E na próxima a gente espera um desenho do Leão. Com certeza. Porque você falou que você não vai ficar chateado. A próxima vez é do Leão.